Música Buenos dias São poucas as pessoas que estão aqui e muitas que estão ali Sejam todos bem vindos A nossa energia Sejam todos bem vindos Aos poucos A casa de Maria Santíssima Que todos vocês Creiam e mantenham A fé no Cristo Jesus Que todos Mantenham A mente sã Que todos vocês Aprendam sempre Com a espiritualidade de luz Aprendam sempre Sempre Com as boas palavras As pessoas Nem todas as pessoas Ambas Ambas Da Legenda Adriana Zanotto 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 E quando nós temos que todos nós temos e continuamos Legenda Adriana Zanotto vocês saberão para o nosso composto